E aí, beleza? Aqui é o Mr.Tel, aqui tá o meu novo PC que eu acabei de comprar aqui para editar vídeos da Striking Pixel. E aqui temos uma tela de 24, gabinete, processador, placa-mãe, 2 HDs, uma fonte, cabo de força, cabo HDMI, placa de rede, mouse e o teclado que eu já tenho bem ali. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.